Eu sempre fui cavaleiro, mas nunca tive dinheiro E eu repito eu sou pobre, minha paixão é os cobre Um dia um fazendeiro, por um negócio me chamou E disse eu tenho um cavalo, que é de boa procedência Mas está bem judiado, e precisa de um trato Eu comprei um animal, e paguei muito barato Dei um banho com remédio, pra matar os carrapatos Dei uma boa ração, e soltei ele no pasto Quando o tempo foi passando, ele foi ficando forte O cavalo era preto, da cabeça até os pés Tinha uma crina comprida, e um pelo bem brilhoso Por ser muito estiloso, e muito aparentado Tem o nome de Tornado Resolvi dar uma volta, com um cavalo na avenida O Tornado foi marchando, numa voada bonita Percebi uma caminhonete, do meu lado aproximando Comigo foi pareando, deu sinal pra eu parar Quando eu olhei pelo vidro, era uma moça tão linda Me mostrou um belo sorriso, e um olhar que fascina Eu parei o meu cavalo, do meu lado ela encostou Quando ela desceu do carro, meu coração balançou Foi paixão na mesma hora, então ela me falou Sou nova na região, sou rica e fazendeira Eu gostei do seu cavalo, por qualquer preço eu te compro O cavalo não tem preço, nunca pensei em vender Mas eu te dou de presente, se você me prometer Me levar junto com ele, e o seu amor eu receber